Cimento queimado, uma aplicação linear, estamos usando o LT Shiner, a coloração Mars, muito lindo, vou deixar aqui embaixo o link na descrição, onde você pode entrar no e-commerce, escuta o véio e verificar este e outros produtos mais. Aqui nós passamos a primeira demão comum e agora a gente vem com a segunda demão para fazer alguns manchamentos e nuances, que é a própria coloração do cimento queimado diamantado, o Diamant Shiner da LT Shiner. Confere só até o final como é que ficou essa parede muito linda de fato com a coloração. Lembrando que existem outras colorações, são muitas cores, cada uma mais bonita que a outra que você encontra no LT Shiner. Vem com a gente nesse passo a passo muito simples, auto-explicativo e que você confere também esse manchamento bacana, até mesmo no cimento queimado diamantado. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você não pode ganhar dinheiro se você não tem dinheiro. Você não pode ganhar dinheiro se você não tem dinheiro.